Música Os governos estaduais e municipais que aderiram ao SUAS o Sistema Único de Assistência Social devem prestar contas sobre os valores federais recebidos em 2014 por meio do Fundo Nacional de Assistência Social. A prestação de contas é obrigatória e deve ser feita por meio do Demonstrativo Sintético Anual de Execução Físico-Financeira disponível no sistema chamado SUAS Web. Neste demonstrativo devem constar os valores usados na execução de serviços e programas socioassistenciais do governo federal. Este formulário será analisado até o dia 31 de maio por conselheiros dos conselhos estaduais e municipais de assistência social. O Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, organiza de forma descentralizada a execução de programas socioassistenciais do governo federal. Para mais informações, acesse o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música